Música Mas agora de noite é bem tranquilo Porque para pousa muito De noite e de manhã bem cedo Tipo 5, 6 horas Agora a noite é só os últimos E os últimos indo embora Apesar do que Tem um que chega aí que é meia noite O último que chega na segunda é uma da manhã Porque mudou também Julho muda a escala O último voo da semana é meia noite e cinquenta É tarde né É tarde Porque é férias né Fala galera chegamos aqui no Afonso Pena Vou mostrar um pouquinho aqui da entrada do aeroporto para vocês Está bem bonito, bem moderno Vou virar a câmera aqui para ficar melhor Então aqui tem os totens Não sei se já é para o check-in Deixa eu ver Se a mala cabe aqui Ela pode seguir Se a mala cabe aqui Ela pode seguir A nossa não dá né Aqui Se a mala cabe ali Pode seguir Tenta Não pô Vamos despachar Aqui não precisa né Fazer o check-in Está gravando ou não? Tá Aqui precisa? Você deixa o check-in Não Agora é só lá Vamos despachar a mala A gente já fez isso aqui Vamos despachar que a gente tira esse peso Aí tu faz um ponto melhor O trampo no metrário é diferente Geralmente a gente entra por lá Não, mas é que ele deixou a gente na azul Ele já deixou a gente na azul Olha lá o passarelo Vai lá, vai lá, vai lá Na volta a gente passa ali Estamos com o tempo Achei o aeroporto Está cheio domingo Segunda-feira à noite Muita gente ainda ir vendo Júlia pagou de férias Vamos lá fazer o check-in então